A Número Legal, sua proteção de Deus, iniciamos a 26ª sessão extraordinária. O que pediu pela ordem? Presidente, Anistaldo, presidente. Oi, vereador. Presidente, pela ordem, só para fazer um esclarecimento, no projeto da vereadora Genilda, eu perguntei para a Vossa Excelência se era deliberação, se era votação. É votação. E aí me enrolei e votei não. Votei não no projeto dela. Eu quero pedir desculpas à vereadora, que na verdade a intenção era votar sim. Ok, vereador. Registrado. Não vou ler. Aqui falei não. Tá bom? Só para a vereadora ficar informada. Tá bom. Registrado, vereador. Item primeiro, senhor secretário pela leitura. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador de Milson. Seu presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Seu presidente, seus vereadores, eu gostaria de deixar revisado um problema que estamos sofrendo e que está atingindo diretamente os servidores públicos municipais. Está dando muito eco, vereador. Vereador, está dando muito eco. Aí eu acho que tem o microfone ligado lá, então. Vereador de Milson, com a palavra. Perfeito. Não, é que o vereador Lamea está reclamando do som. Acho que com razão, né? Bom, eu vou falar. Vou tentar falar aqui, então, senhor presidente. Peço que se conte o meu tempo. É, senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado que nós estamos vivendo um problema gravíssimo com os trabalhadores, servidores públicos municipais, devido ao tempo que foi feito, solicitando o retorno de diversos profissionais na prefeitura inteira, que estavam trabalhando de forma remota em casa e tiveram que voltar para o seu setor de trabalho. Sinto, em especial, algumas secretarias, como a Secretaria de Meio Ambiente, onde todos os trabalhadores retornaram sem as mínimas condições, senhor presidente, mesas apontuadas, não obedecendo a distância de dois metros de uma pessoa para a outra, sem disponibilizar álcool em gel, sem disponibilizar máscara. Nós temos verdadeiros setores dentro da prefeitura, como as pessoas estão em condições normais. Mas era possível se trabalhar assim com toda dificuldade, senhor presidente. Mas, neste caso da pandemia, onde nós temos todas as regras a ser distribuídas, para cumprir, nós temos visto que isso não está sendo possível e que existe uma inflexibilidade para alguns setores da prefeitura de manter esses trabalhadores trabalhando sem condições de EPI, sem máscara, sem o distanciamento necessário. Por isso, eu faço aqui um alerta que nós teremos, infelizmente, um grande número, um aumento do número de pessoas infectadas no serviço público. São os locais que poderiam ser desempenhando suas funções de casa, como estavam fazendo anteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. E tem primeiro a sua secretária, pela ordem? Quem pediu pela ordem? Vereador João D'Arc. Vereador João D'Arc, com a palavra. Quero informar a vossa excelência e aos colegas vereadores, aos nobres pares, como presidente da comissão que analisa a lei de diretrizes orçamentárias, foi passado no e-mail de cada vereador o calendário para as reuniões, mas eu já deixo consignado aqui na ata e aproveito a nossa reunião para informá-los. na quinta-feira, às 13h, nós vamos ouvir a Secretaria de Governo e, na sequência, a Câmara Municipal. Na quinta-feira, às 11h, a Secretaria da Fazenda e, às 15h, a Secretaria de Educação. E, na sexta-feira, às 11h, a Secretaria da Saúde. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete. Deu um problema na minha rede aqui, eu fiquei, inclusive, eu acho que eu não consegui votar, mas eu queria... Você já votou no telefone, o Paulo e a senhora. Tá bom, mas agora voltou à normalidade, deu problema, senhor. E agora nós estamos já na segunda sessão, senhor presidente. Já estamos na segunda, o item primeiro. Vai começar agora. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom? Vereadora Carol, com a palavra. Item primeiro. Segundo a discussão e votação da nova redação ao projeto de lei número 1289, barra 2020, disposto sobre a concessão pela administração pública direta e indireta do município de Guarulhos, de jornada especial de trabalho ao servidor público municipal com deficiência, nem como aquele que tenha cônjuge ou relação de união estável, filhos ou dependentes com deficiência. Autor, Prefeitura. Vereador, Eduardo Carneiro. Sim. Vereadora Cássio Cortella. Vereadora Cássio, não sinal, sim, ok. Vereador Betinho. Betinho, acredite. Voto sim, presidente. Ok. Vereadora Carol. Voto sim, presidente. Vereador Doutor Alexandre Dentista. Vereador Lárcio Santos. Voto sim, presidente. Vereador Edmilson Souza. Sim. Vereador Eduardo Barreto. Barreto. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Soutur. Sim, presidente. Vereador Genilda. Sim. Ok, vereadora. Vereador Gilvan. Sim. Vereadora Janete. Sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador João Dárcio. Sim, senhor presidente. Vereador Alamé. Voto sim, presidente. Vereador Lauri Rocha. Sim, presidente. Vereador Luiz da Sede. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, presidente. Vereador Maurício Mecânio. Voto sim, presidente. Vereador Moreira. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Ok, vereador. Vereador Alisaldo. Sim, presidente. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Vereador Alisaldo. Senhor presidente, você pulou o meu nome na minha vez? Vereador Moreira. Você falou sim. Eu ouvi você falando sim, vereador. Vereador Romildo, vota sim. Vereador Ramos. Senhor presidente. Vereador Ramos, vota sim. Vereadora Sandra. Sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Sim, presidente. Vereador Sérgio. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Tiago Surfista. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Toninho. Sim, senhor presidente. Vota sim. Ok. Vereador Wesley. Vota sim, senhor presidente. Ok, vereador. Vereador Wesley. Vereador Zé Luiz. Vereador Wesley, vota sim. Vereador Wesley, vota sim. Vereador Zé Luiz. Pela ordem, presidente. Vereador Tiago. Vereador Tiago. Voto sim. Ok. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz, põe na câmera aí, pelo menos dá um sinal. Não estou vendo você. Não estou vendo você. Não estou vendo você. Não estou vendo. Vereador Zé Luiz. Então, ó, encerrada a votação. Aprovado a sanção. 32 votos. 32 votos. Item segundo. Para a secretária para a leitura. Item segundo. Segundo a discussão, a votação do projeto de lei nº 1229, barra 2020. Até a lei nº 7.792, de 12 de 2019, que presta da carreira da Câmara Civil de Paulo da Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos vereadores que procedam à sua votação. Vereador Eduardo Carneiro. Sim. Carneiro, sim. Vereador Acasso Portela. Dá o sinói, vereador. Ok, sim. Vereador Betinho. Voto sim, presidente. Vereador Carol Ribeiro. Vereador, doutor Alexandre. Vereador Lárcio Sandes. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Dimilson. Presidente, é o projeto da guarda? Isso, vereador. Voto sim. Vereador Barreto. Vereador Barreto. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Ok, vereador. Vereador Eduardo Soutur. Voto sim, presidente. Vereador Benilson. Voto sim, senhor presidente. Ok, vereador Gilvão. Gilvão Passos. Sim. Vereadora Janete. Voto sim, senhor presidente. Pela guarda. Vereador João Barbosa. Voto sim, senhor presidente. Vereador João Dárcio. Sim, senhor presidente. Vereador Lamé. Voto sim, senhor presidente. Vereador Laurir Rocha. Voto sim, senhor presidente. Vereador Luiz da Sede. Luiz da Sede. Voto sim, senhor presidente. Ok, vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Maurício Brinquinho. Voto sim, senhor presidente. Vereador Moreira. Voto sim, senhor presidente. Vereador. Vereador. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador Paulo. Paulo Roberto Sequinato. Paulo Roberto. Paulo Roberto, sim. Vereador Romulo Nornel. Sim, senhor presidente. Ok, vereador. Vereador Romulo. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Professor Jesus, sim. Vereador Rafa. Voto sim, senhor presidente. Vereador Romildo. Vereador Romildo vota sim. Vereador Ramos. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sandra. Voto sim, senhor presidente. Sérgio Magno. Sim, presidente. Sérgio Inovação. Voto sim, presidente. Tiago Surfista. Tiago. Toninho da Farmácia. Sim, presidente. Voto sim. Vereador Wesley Casaforce. Voto sim, presidente. Ok. Vereador Wesley, vota sim. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz. Voto sim, presidente. Voto sim, vereador. Tom, senhor presidente. Voto sim. Ok, vereador. Vereador Tiago Surfista. Tá bom, vereador. Já ouvi. Tiago Surfista. É encerrada a votação. Aprovado a sanção. Não retornou. Não retornou. Quanto? 32? 31? Então, 31. Ficou votando o vereador Moreira e o vereador Tiago. Item 3, a secretária da leitura. E o dentista. E o dentista, né? Item 3, secretária. Item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei número 1030, base 20, que foi sobre adoção e alimentos de kit de higiene que contém a sabão líquido e álcool em gel nas unidades da rede pública de ensino do municípios da rede pública de ensino do município de Guarulhos, durante o período de calamidade pública ou quando as aulas estejam sustentas. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Solicitam, senhoras e vereadores, que procedam à votação. Vereador Eduardo Carneiro. Pode ser. Vereador Eduardo Carneiro. Vota sim. Vereador Acácio Portela. Ok, vota sim. Vereador Betinho Acredite. Vota sim, presidente. Vereador Carol Ribeiro. Vota sim, presidente. Ok, vereador doutor Alexandre Dentista. Vereador doutor Lerso Santos. Vota sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza. Vota sim. Vereador Eduardo Barreto. Barreto. Vereador Soltur. Vota sim, presidente. Vereador Genilda. Eduardo Barreto. Eduardo Barreto, vota sim, presidente. Ok, vereador registrado. Vereador Barreto, vota sim. Vereadora Genilda. Vote sim, senhor presidente. Ok, vereadora. Vereador Juvã. Sim, senhor presidente. Ok. Vereador Juvã. Sim. Vereadora Janete. Sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa. voto sim, senhor presidente vereador João Dárcio sim, senhor presidente vereador Lamé Lamé não, não estou ouvindo sua voz não, vereador Lamé dá um sinal aí, sim, ok, vereador Lamé vereador Lauri sim, presidente vereador Luiz da sede vereador Luiz da sede, vota sim, presidente ok, vereador Marcelo Seminano voto sim alô, Maurício Brinquinho alô já ouvi, vereador Luiz da sede já votou alô, senhor Luiz desliga o telefone, senhor Luiz desliga o telefone, senhor Luiz atende aí, senhor Luiz Maurício Brinquinho vereador Maurício Brinquinho vota sim ok, vereador vereador Moreira Brinquinho vota sim vereador Moreira pastor Anistaldo sim, presidente Paulo Roberto Sequinato Paulo Roberto sim professor Rôme voto sim voto sim, senhor presidente voto sim professor Jesus sim vereador Rafa voto sim, senhor presidente vereador Ramos voto sim, presidente vereador Romildo Santos voto sim vereador Romildo vota sim vereadora Sandra Sandra Gileno voto sim vereador Sérgio Magno voto sim, senhor presidente vereador Sérgio Magno vota sim vereador Sérgio Inovação voto sim vereador Tiago Surfista voto sim, presidente ok, vereador vereador Toninho da farmácia vereador Toninho vereador Wesley vota sim, presidente vota sim ok, vereador vereador Wesley Wesley Casaporte vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz vota sim vereador Wesley vereador Wesley Casaporte vereador Wesley vota sim encerrada a votação aprovado a sanção 32 votos sim item 4 a senhora secretária para a leitura item 4 segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 2074 barra 2020 autoriza a sessão vulnerosa do direito a denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de espaços públicos para a pública de autor prefeitura em discussão encerrada a discussão e votação solicito aos senhores vereadores que procedam à votação vereador Eduardo Carneiro Eduardo Carneiro vota sim vereador Acasco Portela sim vereador Betinho acredite voto sim, presidente ok, vereador vereador Carol Ribeiro vereador Alexandre Dentista vereador Laércio Sanz voto sim, presidente vereador Edmilson voto não, presidente vereador Barreto voto sim, presidente voto sim, presidente voto sim, presidente vereador Herrera não, senhor presidente ok, vereador Gilvan vereador Gilvan sim, vereador Janete sim, presidente vereador João Barbosa sim, senhor presidente vereador João Dárcio sim, senhor presidente vereador Lamé dá um sinal aí, vereador positivo se sim, se for para baixo não sim ok, vereador Lamé sim vereador Lauri Rocha sim, senhor presidente ok, vereador Luiz da Sede vereador Luiz da Sede voto sim, presidente ok, vereador vereador Marcelo Seminaldo não, presidente não vereador Maurício Brinquinho Maurício Brinquinho vereador Moreira Moreira responde a ordem, presidente responde a ordem, presidente voto não vota não vereador Moreira pastor Anistal pastor Anistal sim, presidente Paulo Roberto Sequinato vota sim, senhor presidente Paulo Roberto Sequinato vota sim professor Romulo Romulo Abistain, senhor presidente vereador Romulo Abistain professor Jesus, sim vereador Rafa vota sim, presidente vereador Ramos da Valaria voto sim, presidente ok, vereador Romulo Santos Romulo Santos Romulo Santos vota sim vereadora Sandra voto sim, senhor presidente vereador Sérgio Magno voto sim vereador Sérgio voto sim vereador Tiago Chufista vereador Tiago Chufista vota sim Toninho da farmácia vereador Toninho sim, presidente vota sim vereador Zé Luiz vota sim vereador Wesley vota sim vereador Wesley vota sim vereador Zé Luiz vereador Wesley vota sim, né? vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz se abstém se abstém ok, vereador é encerrada a votação aprovado a sanção 26 votos sim 4 não e duas abstenções item 5 a senhora secretária para a leitura secretária item 5 segundo a discussão e votação do projeto de lei número 1076 barra 2020 presidente eu queria encarar de excepcionalidade auxílio emergencial a título de complementação de renda para catadores habilitados e não habilitados do município de Guarulhos como medida de emergência no combate à pandemia do coronavírus autora vereadora Genilda Bernardes em discussão encerrada a discussão em votação solicita aos senhores vereadores que procedam à votação vereador Eduardo Carneiro sim vereadora Cássio Portela sim vereador Betinho acredite sim, presidente vereadora Carol Ribeiro vereadora Carol Ribeiro vereadora Carol Ribeiro vereadora 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 Marcio Santos eu voto sim senhor presidente vereador Edmilson Souza voto sim vereador Barreto voto sim presidente ok vereador vereador Soutur voto sim vereadora Genilda voto sim senhor presidente ok vereador Gilvan Passos sim vereadora Janete sim senhor presidente vereador João Barbosa sim senhor presidente vereador João Dárcio sim senhor presidente vereador Lamé dá um sinal aí vereador sim ok tá aparecendo o seu som vereador Lauri sim presidente ok vereador Luiz da Sede voto sim presidente ok vereador Marcelo Seminaldo voto sim ok vereador Maurício Brinquinho voto sim sim presidente ok vereador Moreira vereador Passos Anistal sim presidente vereador Paulo Roberto Sequinato Paulo Roberto professor Romulo voto sim senhor presidente professor Jesus sim vereador Rafa voto sim vereador Ramos voto sim vereador Romildo Santos vereador Rubio voto sim vereador Sandra voto sim vereador Sérgio Magno voto sim presidente Sérgio Inovação voto sim Tiago Chufista Tiago Chufista Tiago Chufista vereador Toninho da farmácia vereador Toninho sim voto sim voto sim voto sim ok vereador Wesley voto sim cinza presidente ok vereador vereador Wesley vereador Eruz vereador Zé Luiz vereador Zé Luiz vota sim presidente ok vereador vereador Wesley Casaporte Vereador Wesley Casaporte voto sim presidente multi OTA vota sim pela ordem presidente vice Beth vereador Thiago Registrou meu voto sim Agora sim, agora registrado Obrigado Encerrado a votação, aprovado A sanção Ok, 31 votos sim Item 6 Senhora Secretária para a leitura Item 6 Segundo a discussão Divulgação do projeto de lei número 1044-2020 Cria o programa de apoio às famílias que ficaram sem rendimento Por causa das medidas tomadas contra o Covid-19 Cria o fundo em apoio a esse programa Autora, vereadora Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicito aos senhores vereadores que procedam A sua votação Vereador Eduardo Carneiro Eduardo Carneiro vota sim O vereador Doutor Alexandre Dentista Vota sim Vereadora Cássio Portela Vereadora Cássio, cadê você? Ok, vota sim Vereador Betinho, acredite Vota sim, presidente Ok Vereador Carol Ribeiro Ok Vereador Doutor Alexandre votou sim Vereador Laércio Sanz Vota sim, senhor presidente Vereador Edmilson Souza Vota sim Vereador Barreto Sim, presidente Vereador Eduardo Soutor Sim Vereador Genilda Sim, senhor presidente Vereador Gilvan Sim Vereadora Janete Rocha Petá Vereadora Janete Sim, sim Vereador João Barbosa Sim, vereadora João Barbosa Vota sim, senhor presidente Vereador João Dárcio Sim, senhor presidente Vereador Lamé Vereador Lamé Sim, né? Ok Vereador Lauri Sim, presidente Vereador Luiz Asserde Vota sim, presidente Vereador Marcelo Sim Vereador Maurício Maurício Vereador Moreira Pássaro Anistão Sim, presidente Vereador Paulo Roberto Sequinato Sim, presidente Professor Romulo Vota sim, senhor presidente Professor Jesus sim Rafa Zamprônio Sim Vota sim, presidente Vereador Ramos da Vadaria Vota sim, presidente Questão de ordem Questão de ordem Questão de ordem, presidente Questão de ordem, presidente Vereador Maurício Ok, vereador Maurício Vereador Romulo Vereador Romulo Vota sim Vereador Sandra Gileno Vota sim Sérgio Magno Sérgio Magno Vota sim, presidente Ok Vereador Sérgio Vota sim, senhor inovação Vota sim, presidente Vereador Tiago Surfista Vereador Tiago Surfista Vereador Toninho da Farmácia Vereador Toninho da Farmácia Sim, presidente Vota sim Ok, vereador Pela ordem, presidente Vota sim Vota sim, presidente Sim, presidente Vereador Jalluís Vereador Jalluís Vota sim, presidente Ok, vereador Pela ordem, presidente Quem pediu? Maurício Benquim Maurício Benquim, ok Já está ok Consignado, vereador Sim Beleza, obrigado Vereador Tiago Surfista Votei sim, presidente Registrou Ah, votou sim Agora registrou, vereador Tiago Surfista Vota sim É encerrada a votação Aprovado a sanção É... 33 votos É... Como não há mais item A ser votado Vereadores A vereadora Janete Só para responder a senhora Assim, ó Se foi até sexta-feira Nós conseguimos colocar O requerimento para votar Eu não sei se hoje vai conseguir Porque acho que a Sueli Acho que não veio E aí, vereador Vai ficar ruim Porque o pessoal vai começar A preparar a pauta já agora Entendeu? Só para poder responder A questionamento da senhora Mas como não há mais item Vereadores Ó Já mandou o e-mail Amanhã até meio-dia Ok? Amanhã até meio-dia Oi, vereadora Eu só queria dizer Que o vereador João Dássio Disse que já enviou É... Os projetos Eu vi no meu e-mail Que já recebi É... Mandado Pelo senhor Glauco Porém É... A... A... A programação Da LDO Da LDO não Da lei de... É... De... A lei orgânica É... Eu não recebi ainda É... Eu pediria Para enviar E... Ó Vai ter que virar A apresentação de amanhã E o projeto de lei Vereadora Sim Tá bom Agora senhor presidente Eu queria pedir Por 151 Para fazer um apelo Em relação à saúde 151 Senhor presidente Pratigo 151 Vereadora Então senhor presidente Antigamente No HMU Tinha uma ala É... Psiquiátrica É... Que durante a reforma Ela se tornou UTI Agora terminou a reforma E ela ainda Não voltou Senhor presidente Nós estamos vivendo Um momento de pandemia Nesse momento de pandemia Várias pessoas Têm apresentado Problemas como depressão Ou transtornos mentais Então eu gostaria De solicitar E também dizer Que há denúncias De conselheiros Que precisa Retomar No HMU Esse trabalho De atendimento Às pessoas Com... Com problemas Psiquiátricos Essa é uma das questões Que eu queria falar Em relação À saúde Né... Porque Não dá Para a gente Pensar Que nesse momento De covid Não há outras doenças Há sim E principalmente As doenças mentais A segunda questão Senhor presidente É que eu continuo Recebendo denúncias Lá da UPA São João E de outros lugares Mas principalmente Da UPA São João Eu não falei ainda Com secretários Mas eu queria Reafirmar Que Existe Denúncias De reutilização De máscara E falta De O devido Fluxo Para quem está Com covid E para quem está Com outras doenças Eu acho Que isso é grave E também senhor presidente Por isso que eu faço Essa denúncia Solicitando Que a gente Faça um acompanhamento Dessas questões Para não agravar Mais O problema De saúde Concluir senhor presidente Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereador Edmilson Senhor presidente Só para Comunicar E até ajudar A nossa Senhora Vereadora Gené A pedido Desse vereador O deputado federal Ivan Valente Líder do pessoal Na Câmara Dos deputados Dessinou Uma emenda Parlamentar No valor De um milhão De reais Para ser utilizado E utilizada Na reforma Da ala de psiquiatria Localizada No HMO Era isso senhor presidente Ok Então como não há mais Itens a ser tratado Dou por encerrada A presente sessão Boa tarde a todos Vereadores Aleman Do um milhão O que não há mais